Fala galera que acompanha o canal, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. E hoje estamos aqui com o segundo episódio de The Last Labyrinth para Nintendo Switch. Antes de começarmos, peço que se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Vamos iniciar então nosso Gameplay? Vamos iniciar aí, vamos ver onde que a gente está. Vamos fazer uns puzzles, resolver alguns puzzles aí. Tá. Vamos ver onde estamos. Então, estamos aqui nessa sala. Eu acho que a gente já tinha passado aqui essa sala, né? A porta lá está fechada. E aí toca essa piquinha sinistra. Ah, desligue essa música. Beleza. Vamos naquela porta lá. Vamos ver se ela viu. Acho que ela não viu não. Está na porta. Essa aí mesmo. Vamos lá. Vamos abrir. Lembrando para quem não conhece o jogo. A gente está aí preso a uma cadeira de rodas. Onde a gente pode mover somente a cabeça e as mãos e os dedos, né? Na verdade. Então a gente aponta o laser aí. Está onde a gente deseja e a nossa ajudante ali faz... Faz os movimentos, né? Nós chegamos aqui. Parece um órgão, assim, alguma coisa, né? Tá. Vamos mexer nessa... Alavanca aí. Vamos ver o que acontece. Esse mesmo. Vamos ver lá. Verde. Amarelo. Verde. Vermelho. Aqui foi tranquilo. Jogo de cores. Verde. Amarelo. Verde. Novamente. E o vermelho. Acertamos. Acertamos lá que ativou a cor verde lá em cima da porta. Azul. Azul. Vermelho. Amarelo. Verde. Ah, se esse foi tranquilo também. Azul. Vermelho. Vermelho. Amarelo. E o verde. Vermelho. Amarelo. E o verde. Amarelo. Amarelo. Aí o vermelho. Azul. Não foi? Azul, moça. Azul. Amarelo. Vermelho. Amarelo. E novamente o amarelo. Bom, acertamos que ativou lá mais uma cor lá em cima. Agora é a última rodada, pelo que parece. Azul. Vermelho. Vermelho. Amarelo. Verde. Amarelo. 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 Foi tranquilo, hein? Opa, mas está acontecendo alguma coisa. Amarelo. Vai mudar, hein? Não posso esquecer as cores. Você vai inverter aí. Amarelo. Ah, mas acho que ficou fácil mesmo assim. Ó, porque vai ficar o azul aqui. Ficou mais fácil ainda. Vermelho. Era o vermelho novamente. Ó, ficou o amarelo. Ficou praticamente fazendo um círculo, né? 360. Era o verde. Termina no azul. Ae, conseguimos. É, foi tranquilo, né? Não foi tão difícil. É, eu já tenho... Olha só. Esse... 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 Jogos de cores aí é bem... É bem da hora, né? Vamos lá, passamos aqui mais um puzzle, vamos ver para onde a gente vai, olha o novo puzzle, nova sala a gente vai, temperança. Bom, voltamos a essa sala aqui, saquemos para frente aqui, vamos ali para ver, ela vai mexer aqui, vamos entrar ali para ver se é por ali o caminho ou não. Nós estamos seguindo em frente. Nossa, a gente voltou a essa sala aqui, só que agora ela está diferente. Ó, tem dois quadro com pássaro, dois com S e um de cada daqueles outros. Tá, começa por aqui então. Mas tem uma alavanca, uma alavanca não né, tem um botão ali, isso, por aí. Deu não, tem que estar olhando para ela. Tá, errei aqui. Tá, percebeu? Acho que agora sim. Vai aí. Eu acho que nós deveríamos ser voltado, mas vamos ver. Ela vai passar ali e vai cair. Não, tem as luzes em cima da porta como era o outro. Vamos apertar isso aqui para ver o que acontece. É isso mesmo, vamos apertar aí e ver o que acontece. Bom, ativou uns lasers aqui né, a squad está mandando lá. Acho que o laser, pelo que parece, está mais ou menos no caminho né. O que nós temos que fazer com aquela caixa. Tá, aperta aí de novo. Deixa eu perceber o que está acontecendo. Esse S aqui vai no interruptor. O interruptor vai para cima e manda aqui do lado, manda lá. E de lá manda nesse S e esse S aqui no chão. É o que nós íamos fazer. Jogar a caixa nesse S, ativar o interruptor. Aí joga a caixa em cima do pássaro. Depois é aqui né. Joga aqui e daqui volta no pássaro. O pássaro vai para o S. E o S finaliza aqui. A gente deve apertar aquele botão ali. Vamos ver novamente se é isso aí mesmo. Tá, ó. É. Exatamente, ó. Em cima. Aqui. Vai lá. De de lá vem aqui. Esse S, do S. Vai para o chão. Tá. Tomara que seja. Tá viu. Isso aí. Bom, aqui parece tranquilo né. Vamos ver se é isso mesmo. Parece que o laser indica o caminho. Tá. Parece que tenho que ativar o interruptor aqui. Vivo interruptor. Vamos ver se faz algum barulho. Ah, fez um barulhinho de laser aí. Tá. Agora sim. Agora começamos. Puxamos para o pássaro ali. Aquele quadro. Daí do pássaro vem para esse símbolo aqui. Parece uma concha. Alguma coisinha. Tá. Aí, puxa para lá. Tá. Aí mesmo. Tá. Esse quadro o laser mandava para aquele lá. No final da parede lá. Que era outro pássaro. Parece um pássaro. Sei lá. Uma flor. Alguma coisa. Não. Nessa parte aqui. Isso. Exatamente. Falta ali no pássaro. Parece um pássaro, uma flor. Alguma coisinha. Esse aqui vem nesse, parece um S, outro quadro aqui do canto, daqui pode empurrar para lá, então. Exatamente, a IDCS aqui, a gente levava aqui, vamos lá. Bom, abriu aqui ó, tranquilo, agora vamos apertar lá, interruptor, acho que ela viu já. Aí, exatamente. Vamos ver. Aconteceu alguma coisa, tá? Aí, a parede começou a mexer, limpa o nosso lado. Será que fizemos certo? Deu certo sim. O jogo sempre dá 5S, né? Se parou, deu certo. Aí, abriu a porta. Conseguimos. Ótimo, beleza, perfeito. Força. Já vou até aqui, eu aconci. É, vamos lá, amor. É, ela jogou as fitas, bora. O julgamento. Aí, resolvemos aquele puzzle. Vamos ver qual é o próximo. Mais uma flor que murcha. Ficamos aí com duas flores no vaso. Ficamos aí com duas flores no vaso. Voltamos aqui. Desativar aqui. Vemos aqui novamente. Lá está fechado. Bom, vamos para aquela porta lá. É o único caminho que temos agora. Não temos outro. Vamos ter que ir lá, né? Estranho. Vamos sair no mesmo lugar aqui. Será que era aquela porta que eu devia ter ido mesmo? Nossa, voltamos aqui no órgão? Que estranho. Faz aí. Agora já sabemos a sequência, né? Mas eu acho que não era para a gente fazer aquilo. Não deveria ter ido naquele lugar. Eu deveria ter pegado a porta para voltar. Mas eu não estava precisando repetir isso. Vamos começar ali. Verde. Amarelo. Nossa, não acredito que tínhamos que fazer isso aqui de novo. Verde. E vermelho. Ok. Acho que vai ser rapidinho agora. Vou tentar fazer bem rapidinho. Ensinada. Erbil. É excelente né?! Porra, a gente devia ter usado o livro também. Agora que eu lembrei. o livro no meio da sala levaria a gente para o cômodo que a gente quisesse eu acho o amarelo verde passamos aqui vermelho azul amarelo vermelho novamente o amarelo e agora a última que ele faz aquela troca que era começava com o azul se não me engano é azul dois vermelhos o amarelo o verde e terminando azul e agora vai fazer aquela troca precisava de repetir dessa aqui tem que ter dado uma olhada no livro se o livro levar a gente para outro lugar bom mas foi rapidinho não teve tanta dificuldade que a gente já tinha feito então ficou bem fácil né aqui o amarelo vermelho e aí e aí foi tranquilo novamente a segunda vez foi mais fácil né a gente já tinha noção mas eu acho que era a gente ter voltado na porta e precisava ter feito aquela dos quadros novamente e depois repetir essa daqui né e aí 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 vamos voltar para aquela porta vamos voltar ali que eu acho que ali que deve ser o caminho agora né a gente indo para frente e naquelas do quadro Acho que voltando a gente talvez tá em um lugar diferente. Olha, agora sim, tem... Vamos ver o que vai mover. Bom, pelas imagens ali, a gente deve ter que equilibrar a balança. Tem 5 pontos lá em cima, então vai ser 5 jogadas. Vamos olhar 3 vermelhos aqui e temos os verdes. Vamos ver aqui. Vermelho... 2 verdes dá 2 azuis. Um azul e um vermelho pra dar 2 verdes. É, o verde é... É pesadinho até. Vamos ver a lógica disso aqui. Quantas peças verdes então. Ó, precisa então de 2 verdes e um vermelho pra dar 2 azuis. Precisa de um azul e um vermelho pra dar 2 verdes. Dá o peso de 2 verdes. Então... Sugere-se que o vermelho é mais leve do que o... Do que o azul. Vamos jogar... Mais ou menos... Mais ou menos... É, pega um verde de si. Joga lá na balança. A balança. Eu vou jogar médio aqui e... Parece que ele é... Pesado mesmo, né? Um não vai fazer diferença. Vamos colocar 2. Para iniciar. Tem que ter cuidado. Mais do que 2, não... Não vou colocar porque... Parece que ele é pesado. Parece que esse verde é pesado. Vamos colocar 2. Se der errado... Já erramos no começo, né? Essa vai mais uma sorte. Essa vai mais um chute. Vejo tanta coerência naquela espesão. Bom, vamos ver aí se vai dar certo. Ó, conseguimos aí sim. De primeira, hein? Era mais óbvio, né? Porque ele é pesado. Se for ver... Se for analisar, ele é bem pesado. Nossa... Agora temos outras cores... Esses malucos aqui. Rosa... Dois... Azuis. Tá. Vamos ver rosa. A menininha sai da frente. Tá. Pelo que eu posso ver aqui... O rosa é bem pesado. Ele precisa de... Três amarelos. Três amarelos. Três amarelos para dar um rosa. O peso de um rosa lá. Analisando essa aqui, ó. Tem... Um amarelo, um azul... E quatro azuis. Nessa daqui. Então... Tirar um azul ali de cada. E vão dar o mesmo peso. Seria três azuis para dar um amarelo. Tá. Agora a outra menina está na frente, né? Sai daí. Ah, é um... Laranjado. Ali. Laranjado deve ser pesadinho, né? Tem a mesma coisa que um amarelo e dois azuis para dar um laranjado. Laranjado... Ele é mais... Vamos supor assim que o laranjado seja um pouco mais leve que o... Que o... Que o amarelo. Ou não. É um pouco mais pesado, né? É, seria um pouco mais pesado, correto. Eu precisaria de um amarelo e dois azuis para dar um laranjado. É. Seria isso. Então aqui eu poderia usar... Já que tem um... Um só de... De rosa lá. Precisou de três amarelos para dar um rosa. Vamos usar dois amarelos, então. Dois amarelos. Dois amarelos. Dois amarelos. Pegou certo. Aí traz a balança. Precisou de três amarelos para... Fazer um rosa lá. Aquele do meio lá. Bom, vamos usar dois amarelos que vai chegar perto. E aqui, analisando por... Ah, deixa eu jogar ela lá primeiro. Assassinar ali. E aqui, analisando aqui. Tirando o amarelo de cada, dessa última balança. Tirou o amarelo, ficaria como se fosse... Os dois amarelos dão o peso igual. Ficaria como se fosse um amarelo. Dois azuis para dar o peso do laranja. Então, quer dizer que o laranjado... É um pouco mais pesado do que... O amarelo. Então, faria sentido jogar um laranjado aqui. Para ele passar um pouco do peso e dar os dois pesos de... De azul, né? No caso. Porque colocar o rosa não faria sentido. Ele tem o mesmo peso. Entendeu? A gente não tem azuis. Esses dois azuis faziam a mesma coisa. É a única jogada possível. Que é meio óbvio, né? Que é essa jogada aí. Esse segundo explicou melhor que o primeiro. Pelo desenho ali, a gente já conseguia ver. Dava realmente uma diferença. É a única jogada óbvia, não tem outra. Aí, ó. Era exatamente isso. Bom. E agora é diferente. A única balança que está em equilíbrio ali. É a amarela. Uma verde e uma roxa. Então, a amarela seria a mais pesada. Mas nós não temos ela. Ali, o roxo é mais pesado do que o... Na balança do meio, o roxo é mais pesado do que o verde. Aí, tem três roxos. Dois roxos, né? Três, não. Duas peças roxas. Então, vou ter que usar mais de duas peças verdes. Tá, mas ali, três verdes. São mais pesados do que o amarelo. Nossa, três são mais pesados do que o amarelo. Então, capaz de dar boa. Você vê? Tá, vamos ver. Só temos o verde mesmo. Tá, joga aqui. Pegar mais um. Eu vou jogar aqui. Que deu uns três. Ah, porque ela ficaria mais pesada, né? Mas ela não ficaria mais pesada do que dois. Mais pesada do que o... Analisarmos. Se analisarmos, ela ficou mais pesada. Três, ela ficou mais pesada do que o amarelo. Mais um amarelo. Vai aqui. Vai aqui. Coloca aqui. Um amarelo. Dá o peso de um verde e um roxo. Então, dois roxos. Ficaria mais pesado do que três. Ficaria mais pesado, não. Ficaria o mesmo peso do que três verdes. Provavelmente, pela lógica ali. Analisando as... A balança um e três ali. Isso aí. Pela lógica, isso aí deve dar certo. Vamos ver. Aí. Tranquilo. Simples. É bem lógico ali, né? Não tinha muito que fugir também. Agora temos três rosas aqui. Dizendo que temos um rosa, hein? Tá. Eliminando um verde e um amarelo ali. Vai ter o mesmo peso que um rosa. Um verde. Então, o amarelo é mais pesado. Tá, menininha. Pera frente. Tá. Ali tinha dois azuis e dois verdes. Nessa última balança. Então, eliminamos ali um azul de cada lado. Tem o mesmo peso. Sobraria um azul e dois verdes para dar um amarelo. Então, o azul é mais leve do que o... Do que o rosa, pela lógica. O amarelo é o mais pesado por enquanto. O verde é o mais leve do caso. Então, a gente precisa de um... Amarelo. O amarelo. Tem aqui três, né? A gente precisa de um amarelo. Para dar um verde e um... E um rosa. Então, dá para a gente usar... O amarelo. Ele pode ser o mais pesado, né? Amarelo. Manda lá esse amarelo. O azul, ele é o segundo mais leve. Se nós usar outro amarelo aqui... Tem chance de passar, né? Talvez a gente não consiga usar... Outro piso. Vamos usar um... Um azul. O azul é leve. O segundo mais leve. Ela é mais pesada. Como a gente não tem um rosa aí para equilibrar... Então, o certo é a gente usar isso aí. Vamos usar mais um azul. Aqui, dois azuis. Deve dar próximo do peso do amarelo. Mas não exatamente o peso do amarelo. Então, a gente usa o peso verde. Que é o mais leve. Só para dar um... Detalhe. Vamos. Verde. Eu acho que chega bem lá. Pelo que nos explica aqui, ó. Quatro. Quatro. Verde. Tem que dar para dar três. Então, o azul não é tão pesado. Quase se assemelha ao... Peso do... Do verde. Só que ele é um pouquinho mais pesado. Vamos fazer isso aqui para ver se dá certo. Vamos fazer isso aqui para ver se dá certo. Aí. Exatamente. Não é difícil. É bem lógico ali. E as balanças explicam bem. Vamos ver se acertamos. Vamos ver se acertamos. Aí, ó. Tranquilo. Mas foi tranquilo, né? E agora? Nossa. Agora tem quatro balanças lá. Temos três desses azul clarinho. Um verdezinho, né? Alguma coisinha. Tá. Deixa eu entender isso aqui. A menina está bem na balança que dá. Dá o peso lá. Tá. Ali tem dois azuis. Vermelho. O amarelo é mais pesado do que o azul. O azul deve ser o mais fraco. O mais... O mais fraco. Como que se diz assim? Não. Não necessariamente. Eu achei que ele poderia ser o mais leve. Aqui. A menina está lá na frente. Bom. O amarelo dá um vermelho. com um verdinho nesse. Azulzinho. Alguma coisa. Um amarelo. E dois verdes. É mais leve do que vermelho e um rosa. Tá. Aqui temos dois vermelhos e dois verdes. Um rosa. Vermelho. Que dá o equilíbrio, né? Vermelho. Cada lado. Queria três... Três peças ali. Um... Uma vermelha. Duas verdes pra dar uma rosa. E aqui. Uma rosa e tal. Uma rosa e uma verde, na verdade. Uma... Uma... Amarela e uma vermelha. Tá. Então, pela lógica... O rosa é muito pesado. Ele vai passar. O amarelo também. É pesado. Provavelmente, ele vai passar. A nossa jogada é com o vermelho. Não tem outra peça. E aqui, meu irmão. Pela lógica... Não sei se o amarelo passaria. Mas se colocasse outra peça junto, passaria daí. Mas o rosa definitivamente passaria. E o amarelo, talvez, combinado com outra peça, passaria. Ficaria muito pesado. Então, vamos com as duas mais leves aqui. Que é o vermelho. É o que podemos fazer, né? Aqui. Vamos com duas peças dessas. Não tem outra. É isso aí mesmo. O rosa passaria. O amarelo chegaria perto das três. Mas... Se colocasse outra peça, passaria. Então, ficou isso aí. Não tem... Essa não tem dificuldade. É mesmo. Essa é isso aí. Não tem outra opção. Ai, exatamente. Não tinha outra opção. O amarelo chegaria perto do peso. Mas se acrescentasse um vermelho, iria passar. Então, ficou as duas peças mais leves que tinha na mesa. Então, essa ficou meio que óbvia, né? Justiça. Justiça. Justiça para todos. Just for all. O mundo metálico. Beleza? Então, pessoal. Eu acho que tá bom, né? O tempo aí. Beleza? Fizemos bastante coisinhas aí. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. Mais uma vez eu peço que se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E deixe seu like. Nos vemos, então, no próximo episódio de The Last Labyrinth. Para a Nintendo Switch. Obrigado mais uma vez a todos que assistiram. E até a próxima. E ative o sininho para receber as notificações.